Todo final de ano é a mesma coisa. Você faz um monte de planos pra colocar em prática a partir de janeiro. Vou fazer dieta. Vou parar de beber. Vou parar de fumar. Vou aprender a tocar cavaque banjo. Aí finalmente chega janeiro e passa a primeira semana e nada. Segunda semana e nada. Terceira semana e nada. E assim você passa o ano todo procrastinando e não coloca nada daquilo que você colocou como plano em prática. Então eu estou aqui pra te ajudar a fazer diferente. Eu não posso te ajudar a fazer dieta, nem parar de beber e fumar. Mas eu posso te ajudar a aprender a tocar cavaque banjo com qualidade e garantido. Eu estou juntando o maior número de pessoas interessadas em aprender a tocar cavaque banjo até junho de 2023. E você pode fazer parte dessa equipe. Para isso acontecer, você precisa fazer sua inscrição na minha plataforma de aula digital nesse mês de dezembro. Segura aí mais uma excelente notícia. Você ainda vai fazer a sua inscrição pagando o valor promocional do Black November. Melhor que isso impossível. Agora não tem mais desculpa pra você não aprender. Daí logo depois da sua inscrição, você vai entrar pra plataforma de aulas, vai ter uma aula de direcionamento pra ter toda a instrução necessária pra você seguir até o seu aprendizado. Logo em seguida, você vai ser adicionado à turma de alunos com uma avaliação final agendada para junho de 2023. E a partir desse momento, vamos caminhar juntos, focados, com todo o auxílio necessário até você realizar o teu sonho de aprender a tocar cavaque banjo do zero. E aí, tá ou não tá afim de aprender a tocar cavaque banjo de uma vez por todas em 2023? Então a hora é essa. Acesse agora mesmo o link da descrição desse vídeo e faça a sua inscrição. Lembrando, o desconto só é válido durante esse mês de dezembro. Então agora é com você. Te espero para caminharmos juntos de mãos dadas rum ao seu aprendizado.